Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom pessoal, hoje eu vim responder uma tag super especial que é a tag me conhecendo melhor eu fui tagueada pela linda da Simone beijo em si, muito obrigada por ter lembrado de mim pois bem, vou responder essa tag então vamos lá gente, primeira pergunta quando começou com o Youtube? o canal do Youtube eu comecei em fevereiro do ano passado mais ou menos mas só comecei a postar vídeos em maio bom, no começo eu só comentava nos vídeos e só passei a fazer meus próprios vídeos em maio, tá? segunda pergunta, quando começou com o blog? o blog veio logo em seguida eu fiz primeiro o canal do Youtube em fevereiro aí depois que eu comecei a postar meus vídeos eu senti a necessidade de fazer um blog então eu fiz o blog logo em seguida se não me engano foi em maio gente também que eu fiz o blog enfim gente, foi mais ou menos assim que começou 3. Você gosta de que tipo de música? eu gosto de música internacional eu gosto de vários artistas internacionais e a música depende eu escuto tanto músicas mais lentas e mais românticas até as mais agitadas não pode ser muito agitada mas eu escuto músicas mais agitadas 4. Sua cor preferida acho que não é novidade pra quem me acompanha e assiste meus vídeos sabe que eu amo azul então minha cor preferida é azul 5. Quando começou a usar maquiagem? comecei, comecei mesmo a usar base pó, corretivo, blush, bronze tudo, tudo mesmo quando eu tinha 16 anos foi quando eu comecei mais antes dos meus 16 eu já usava gloss de vez em quando nada muito chamativo mas eu já usava, tá? 6. Faz coleção de quê? além de maquiagem eu faço coleção de revista faço coleção de DVD faço coleção de livros é, eu tenho alguns livros então eu faço coleção eu acho que é só gente acho que é só isso que eu faço coleção antes eu fazia coleção de papéis mas hoje eu não faço mais enfim, abandonei 7. É 7 já? é, já costuma dormir com música? eu costumo dormir com música mas eu não digo assim diariamente, sabe? não religiosamente mas de vez em quando eu costumo dormir com música assim 8. Sua playlist do momento? é, eu decidi não colocar as músicas aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo gente, vai ficar muito cansativo pra vocês então eu vou deixar o nome das músicas aqui embaixo no box de informações e lá no blog também, tá bom? é só vocês darem uma passadinha por lá ou abrir essa caixinha aqui, tá? 9. Toma banho com música? eu tomava banho com música hoje eu não tomo mais não sei gente, hein? abandonei esse vício não tomo mais banho com música não, gente 10. Viagem dos sonhos? eu sempre fui apaixonada por Nova York então, sem dúvida Nova York é a minha viagem dos sonhos, sabe? é que tá lá no top 1 e espero um dia realizar esse meu sono 11. Algum sonho que quer realizar? também conhece Nova York, gente 12. Comida favorita? é, deixa eu ver eu amo massa macarronada amo lasanha mas se fosse pra escolher uma entre as duas eu prefiro lasanha lasanha, gente, é a minha comida preferida 13. Doce favorito? é o famosão brigadeiro gente, amo brigadeiro enfim, ele é o meu doce favorito 14. O que você deseja no momento? o que eu desejo no momento é o computador melhor pra trabalhar só destinado a blog, a editar fotos, editar vídeos, sabe? eu tenho o meu queridinho, mas já está na hora de trocar então, o que eu desejo no momento é o computador para o blog, pra trabalhar 15. Trabalha no quê? no momento trabalhar assim de carteira assinada eu não estou trabalhando mas eu considero o blog e o canal como um trabalho eu gosto do que eu faço e dá um trabalho danado mas eu considero como um trabalho tá? Mas de carteira assinada ainda não estou trabalhando 16. Agora programa favorito? eu acho que é ir ao cinema amo ir ao cinema principalmente na companhia dos meus amigos amo mesmo e se for programa relacionado à televisão não tenho um favorito não, gente 17. Filme favorito? ai, tem tantos, gente nossa tantos, tantos, tantos vamos lá amo esses filmes da Marvel, sabe? Homem de Ferro Capitão América os 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 Vingadores gosto também de Crepúsculo Juntos Pelo Acaso e nossa tem tantos filmes favoritos que eu gosto, gente não sei citar só um, não não me sentiria bem citando só um filme 18. Desenho que marcou a sua infância? é Kim Possible nossa, gente pense numa pessoa viciada na Kim Possible era ele tipo eu cantava as músicas eu dançava eu ficava o dia inteiro assistindo aquele desenho e realmente eu assistia muito Kim Possible então acho que foi o desenho que marcou a minha infância teve também as Meninas Super Poderosas que eu assistia muito muito mesmo então esses foram os dois desenhos que mais marcaram a minha infância livro favorito ai, gente eu amo os livros da da saga Crepúsculo e também gosto de um como se livrar de um vampiro apaixonado é ótimo super recomendo vocês lerem esse livro acho que esses são os meus únicos livros favoritos, gente não sou muito de ler não sou meio porque preguiçosa sabe? então fica aqui entre a gente sabe? e a última pergunta está participando de álcool de um sorteio de alguma coisa ultimamente não, gente não estou participando de nenhum sorteio nem nada eu tenho um azar sabe? que eu não ganho nada então nossa me desanima pra caramba eu não acabo nem participando no momento eu não estou participando de nenhum então é isso pessoal a bateria já está acabando já está piscando já é a minha deixa espero muito que vocês tenham gostado do vídeo espero também que você e Simone tenha gostado do vídeo das minhas respostas enfim muito obrigada por ter se lembrado de mim bom pessoal vou ficando por aqui um grande beijo pra vocês fiquem com Deus e até a próxima tchau